Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. E depois de provar muito doce e de começar a ficar preocupado com a nossa saúde mesmo, a gente parou e pensou assim, não, pera, precisamos começar a comer saudável. Vamos fazer uma refeição digna. E é por isso que hoje a gente vai experimentar aqui dois Hot Pockets da Sadia e dois Hot Pockets da Seara pra tentar... Hot Heat, Hot Heat. Hot Heat, perdão. Seara, desculpa. Desculpe. A gente pegou de bacon, que é o melhor de todos. Bacon é vida ou morte? Concordo. Os dois, é vida e morte. E o Hot Heat e o Hot Pocket de cheddar, porque também deve ser muito delicioso. Se o cheddar é bom, bacon é bom, tudo deve ser bom. Bora ver se tudo é realmente bom. Gente, os dois vêm com 145 gramas, o peso é o mesmo, né? Vamos ver o modo de preparo desse aqui. Esse aqui vem num potinho. E esse daqui vem numa embalagem com um saquinho. Tipo um McDonald's. Que legal. McDonald's. Uau. Esse aqui vem no potinho. Deixa eu ver a moda de preparo. Ó, moda de preparo do Hot Heat. Abre a embalagem, retire da embalagem, leve o sanduíche ainda congelado na bandeja para o microondas e programe por um minuto e meio. E tá pronto. E o da Sadia, o Hot Pocket, ele, tu tira o produto do saco protetor, tira aí amor, coloque de volta da caixa e leve ao microondas por um minuto e meio. Então os dois tem que ir no microondas por um minuto e meio, só que um vai no pote e outro vai na caixa. Ó, vamos ver a diferença. E esse aqui, olha só, tá mais congelado parece. Será que é porque fica em volta disso? Não sei. Mostra ali. O da Seara não parece maiorzinho assim pra ti? Olha, não sei, não tá me parecendo maiorzinho. Esse aqui é o da Seara e esse aqui é o da Sadia. O congelado. O que tá me parecendo é que o da Sadia tem mais bacon. Deixa eu abrir aqui pra gente ver, ó. Vamos fazer assim. Vamos tirar. Mesma coisa. Não, aqui tem duas fatias, aqui tem uma. Será? Claro. Uma fatia. Duas! Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Duas fatias de bacon! O hambúrguer... Sadia, você mandou bem! O hambúrguer da Seara, ele vem só uma fatia de bacon aqui, tá vendo? Olha só! Já! E esse aqui vem o queijo embaixo, amor! Já o hambúrguer da Sadia, ele vem com duas fatias de bacon. Que satisfação, aspira! Ó, esse aqui vem com pão, queijo, hambúrguer e duas fatias de bacon. Esse aqui vem pão, o hambúrguer, o queijo e o bacon. Não, mas esse aqui é menor. Olha só. Peraí. É menor, o hambúrguer da Sadia? Aham. Mas ele é mais alto, não é? Ou é viagem minha? Pode ser que seja mais alto, a gente pode ver depois de cozidinho. É que não dá pra ver direito da Sadia, ele tá com um pouco gelado. Ah, dá pra ver ali um pouco da diferença, ó. Esse aqui é o da Seara, tá? Que vem um pouco mais pra cima. Bom, agora eles vão pro micro-ondas durante um minuto e meio e a gente vai experimentar. Doze segundos depois... Bom, estamos com os dois hambúrgueres preparados, agora vamos cortar eles ao meio, só pra gente poder olhar e vamos experimentar pra ver qual que é melhor. Esse aqui a caixinha saiu meio destruída. Hum, a caixinha da Sadia aqui, galera. Bom, mas pelo menos não grudou no pão, que aí seria muito ruim, né? Hum, esse pão tá meio duro. Hum, assim ficou bonito. Ó, a cara do hambúrguer da Seara tá bom, hein? Tu quer levar lá pra mostrar na câmera? Quero, quero mostrar enquanto você corta o outro, porque a cara dele tá boa. Hum, que delícia. É um pão carne e queijo, né? Mas ele tá bonitinho. Na verdade, esse aqui tem bacon também. Deixa eu ver esse. Duas sadias de bacon. Vamos ver o da Sadia agora. Hum, esse aqui é o que tem duas fatias de bacon, hein? Esse aqui tá mais feio. Põe, hein? Vamos pegar meio aqui, ó, peraí. Aham, esse aqui também tá assim. Gente, aqui, ó, esse aqui que é o da Sadia, que é o que vem duas fatias de bacon. Ele tá duro, quer um pau? É. Olha aqui. A gente botou um minuto e meio, mas... Mas o nosso micro-ondas talvez seja meio forte, deixou ele muito duro. Não, mas esse da Sadia, ele tava muito congelado. Tava bem mais congelado do que o do... O da Seara. O da Seara. Esse aqui é o da Sadia, esse é o da Seara. Tá. Tá, vamos experimentar nós dois o mesmo, tá? Ok, vamos começar. Vou até me virar. Vamos começar pelo da Seara, que tem uma fatia de bacon, tá? Deixa eu ver. Hum, pãozinho. Ó, pãozinho. Pãozinho duro. O pãozinho tá top, hein? Se jogar na cabeça, mata. Olha a pedra! O engraçado é que uma semana a gente come foods à refeição completa. Daí na outra a gente tá gravando vídeo de hambúrguer, que é super completo. Hum, esses hambúrgueres aqui, quando eu conheci a Bruna e ela morava sozinha, o freezer dela era cheio disso aqui. E eu nunca gostei, então eu chegava lá e, sei lá, se eu via que ele tava há uns seis meses esquecido no freezer, eu jogava fora sem pedir autorização. E ela descobria. E daí a gente brigava. Não! É que não é que eu descobria, é que quando eu ia comer não tava lá. Descobria. E daí, tipo assim, tá, mas não tinha um negocinho aqui? Tu tá ficando doido? Bom, o que eu achei, tá? O pão não é muito bom, mas eu acho que vem também pelo fato de ele tá congelado, a gente esforgelar direto no micro-ondas, sabe? Então tem uns lugares que fica duro, outros lugares que fica mole demais, mas eu acho que isso deve ser natural a todo hambúrguer congelado. É, os dois tão durinho. Esse aqui também aqui tá... O sabor do pão eu achei um pouco adocicado. Achei bom. Eu queria que ele fosse menos adocicado. Mas assim, de modo geral, tá ok, né? A gente paga uns 5 reais esse negócio. E é... O hambúrguer é um hambúrguer normal, congelado, né? Hambúrguer normal, feito com caixas de papelão, temperadas. Tá brincando comigo? Não, mentira, isso aqui é pura carne, é ambos. Não, e eu achei bom, o bacon também tá bem saboroso. É que o bacon, né, gente, não tem como algo com bacon ficar ruim. Agora vamos pro da sadia, que lembrando, vem com uma fatia de bacon a mais, hein? Desculpa, Seara, mas o da sadia é mais gostoso. Eu achei, pelo menos. A carne é mais suave, o bacon é mais suave, o pão continua sendo adocicado, mas eu gostei mais, mais saboroso. Eu acho que influencia também o fato de ele ter queijo, hambúrguer e bacon, porque daí os dois lados do pão ficam molhadinhos. Caraca, mulher, é a cientista do hambúrguer congelado. E vou resumir com duas palavras. Para, vem. E eu preciso concordar com ela, tá? O da sadia eu achei mais gostoso também, principalmente, porque a carne do hambúrguer da Seara, eu senti muito gosto de caldo de carne. Sabe caldo de carne pronto que tu bota em sopa, essas coisas, tinha muito gosto. E esse daqui, ele tem a carne um pouco mais suave e eu achei mais gostoso. Mas olha, até a tonalidade da cor da carne é diferente. Olha como esse aqui... Esse daqui tem cor de caldo de carne. É uma cor de burro quando foge. É, essa daqui é a carne da sadia, que tem essa corzinha aqui de burro quando foge. E essa daqui é a carne da Seara, que tem uma tonalidade estranha. Ela é até um pouco alaranjada, sabe? Eu não sei, eu senti... É de caldo de carne, que nem falou. É, eu senti muito sabor de caldo de carne no da Seara, que eu não senti no da sadia. Mas assim, de modo geral, por uma refeição de 5 reais, eu acho que os dois estão bem justos, né? Deixa eu jogar fora depois. Vamos agora provar aqui os hambúrgueres de queijo, de cheddar, né? Eu já tô cortando esse, gente. Vou dar... Nossa, olha aqui, eu tô cortando e o bacon, o cheddar... Eu tô indo de bacon. E o cheddar tá escorrendo, gente. Lembrando que esse aqui da Seara, ele é sabor cheddar mais queijo. Então, além de cheddar, ele tem uma patiazinha de queijo, entendeu? Gente, mas olha que bonitaço! Ó, corta esse outro aqui. Achei da hora! Que eu vou lá mostrar os dois. Vou mostrar os dois, eu esperava tu cortar os outros. Deixa eu cortar aqui. Quando chega... Você deveria ter pegado... Quando chega na parte ali da sola da Havaiana, é mais complicado de cortar. Porque a sola da Havaiana, ela é um pouquinho mais grossa. Ah, esse aqui também tá bom. Ó, esse cheddar aqui é mais molinho que esse. Hum! Aqui nós temos o hambúrguer da Sadia e esse aqui é o da Seara. E realmente a Bruna tinha falado que ela tinha a impressão que o da Seara era maior. E ele é, ó. Os dois foram maiores. Eles têm o pão um pouco maior e a carne também é um pouco maior. Mas o peso é o mesmo. Qual a explicação pra isso, Bruna? O pão é mais pesado. Não, deve ser que a carne é mais grossinha. Ó, esse aqui, vamos começar pelo da Seara, que é o queijo mais cheddar. Nossa, Argo, como se fosse... Mostra. Sabe de sujar a blusa que tu esfregou ela na minha mão e tem cheddar. Onde? Não tem. Tudo bem, depois eu ponho ele no tanque do lado. Deu sorte. É bom. Gostou? Só a parte que fica dura, aqui, eu peguei uma mordida na parte que fica dura. Tipo, ele fica borrachento, né? Tu fica... Deixa eu pegar a parte mole, peraí. Vai. Mas ele ainda tem o mesmo sabor da carne que o outro tem, que me incomoda. Sabor de caldo de carne. Hum, é um sabor artificial, né? É um sabor bem artificial, de uma carne extremamente artificial. Tipo assim... Mas é um hambúrguer de 5 reais, né? O que a gente vai esperar? Ele custa 5 reais. Sério? Tá bom. Na embalagem do hot hit, talvez seja por isso que ele seja mais forte. Ah não, é a mesma coisa. Bacana. É que eu achei que foi sanduíche de hambúrguer de carne e só. Mas é carne de aves e carne bovina. E o da... Com papel? Ah não, com requeijão. Desculpa, gente. A gente fosse com papelão, eu tinha lido. Tá, vamos experimentar o da sadia agora. O da sadia, aqui embaixo, ó. Silêncio. Delícia, né? Que nem comer uma solinha do Havaianas. Vamos ver se esse Havaianas é gostosinho. Hum, bem brasileiro. O de borracha, original. Nossa! O teu chegou a fazer crack. É mais saboroso do que o da sadia. O da sadia é mais gostoso. A carne tem um sabor melhor. Mas eu acho que a diferença dos dois mesmo é só na carne. Eu também acho. Tipo, o cheddar pra mim não muda muita coisa. O pão também não. O de antes também. O bacon era a mesma coisa. Mas a carne faz toda a diferença. O sabor do cheddar é muito próximo um do outro. Não consigo notar a diferença entre um cheddar e o outro, sabe? Mas a carne faz muita diferença. A carne da sadia fica um pouco mais molhada. E ela não tem esse sabor tão forte. Então eu gostei mais desse também. Até parece que tu tá fazendo um churrasquinho... Não, 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 não. Pode parar. Pode parar. Não posso comparar? Não, porque é muito gostoso, né? Exatamente. Não, mas é que assim, ó... Vamos pro nosso veredito aqui. Eu, sinceramente, não curto. Tipo, eu não tenho vontade de comer o resto, sabe? É que eu lá não gosto de comer nenhum hambúrguer. Nenhum xizão. Hambúrguer até vai, né? Xizão não. É. E esse daqui, tipo assim, não é muito pro meu paladar. Mas eu achei que eles são gostosinhos. Eles entregam o que dá pra entregar custando 5 reais, entendeu? Não dá pra ser. O que eles vão fazer com 5 reais que é muito melhor do que isso? Um dia pra comer uma comida rápida, tá de boa. Um, né, gente? Tá de boa. Em todos os casos, o da sadia se mostrou melhor do que o da seara. Mas pra quem gosta de gosto mais artificial... Pra quem gosta de coisa pior, aí compra o da seara, entendeu? Se você tem mau gosto e sabe que tem mau gosto, vai direto pra o da seara. Nem perde tempo, entendeu? Ai...